Maiara, eu me formo no próximo semestre, eu já posso começar a atuar como consultora? Você também tá passando por isso? Tá aqui ó, pra se formar e já quer atuar como consultora, já quer começar a carreira na consultoria? Então fica comigo nesse vídeo. Olá consultores, todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e a dúvida de hoje é, eu posso me formar e já atuar como consultor? Eu tenho que te dizer que sim, mas existem algumas questões que você tem que cuidar antes de começar a atuar. Primeiro, esteja com o seu registro da sua formação aí regular, tá? Então me formem, já vai atrás do seu conselho, já faz o seu registro porque você precisa dele pra atuar como consultor. Maiara, por que eu preciso do registro? Porque você está atuando na sua área de formação, então sim, você precisa de registro, tá? Outra questão é importante, antes de começar a atuar, defina se você quer abrir uma empresa ou se você quer atuar como autônomo. Nossa Maiara, mas eu estou começando agora, eu nem tenho cliente, eu tenho que pensar nisso? Sim, tá? E por que? Porque você precisa atuar de forma formal, de forma legalizada. Você sair por aí abordando clientes, fechando o contrato, sem ter o seu cadastro na sua prefeitura ou a empresa aberta vai te gerar transtornos, então cuidado com isso, porque você atuando de qualquer jeito, você está atuando de forma ilegal, de forma informal. Isso pode te prejudicar lá na frente, tá? Então já defina isso, vai até a prefeitura, tire todas as suas dúvidas, vai até um contador, tire todas as suas dúvidas e define qual a melhor forma de você começar a atuar, com o cadastro de autônomo ou com a sua empresa aberta, tá? Então esses dois pontos são importantes, definir sua forma de atuação e ter o seu registro no conselho. Aí sim eu posso dizer que você pode começar a atuar. É claro que é importante que você estude sobre a área de consultoria, defina seus serviços, defina os seus nichos, entenda quais preços você pode cobrar pelas suas consultorias e entenda esse universo, esse mercado de alimentação como um todo, para que você possa ter mais domínio dessa forma de atuação e tenha mais chances de fechamento de contrato, tá? Aqui no canal Conselho de Alimentos tem inúmeros vídeos que vão te ajudar a entender esse universo da consultoria. O nosso site consultorodealimentos.com.br também tem muito conteúdo para te ajudar. O nosso Instagram, arroba Conselho de Alimentos, tem muitas novidades sobre consultoria. Toda quarta-feira aqui no YouTube a gente tem live sobre consultoria, então assim, conteúdo você tem de sobra para estudar, entender e saber se consultoria é que você realmente quer e atuar com domínio, sabendo que você pode e não pode fazer na consultoria, tá certo? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo para você. A gente se vê, até lá.